Olá, bom dia. Meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, e eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho pra vocês sobre o que tá acontecendo com o governo americano. Porque se você entrou na internet ou assistiu televisão nos últimos dois ou três dias, você viu que o governo americano tá fechado. Fechou pra balanço, sem choro nem vela. Então eu vim aqui explicar pra vocês o porquê que isso aconteceu e como isso tá ligado diretamente à discussão de imigração nos Estados Unidos e provavelmente ao seu futuro. Então fica ligado até o final desse vídeo porque, de alguma maneira, você vai acabar sendo afetado pelo que for resolvido aí nas próximas duas ou três semanas com o governo americano. Eu vou explicar pra vocês, primeiro, o que é o DACA, porque isso que tá acontecendo é relacionado diretamente ao DACA. Então o DACA foi uma ordem executiva que o presidente Obama assinou no governo dele, falando que crianças que foram trazidas pelos pais pros Estados Unidos menores de 15 anos, a não sei quantos anos atrás, elas poderiam ficar nos Estados Unidos como se fossem legais. Então elas teriam Social Security, elas teriam carteira de habilitação, poderiam trabalhar, poderiam estudar, como se fossem legais, não podem sair do país e voltar, mas enquanto elas estivessem aqui, tudo certo. O presidente Trump não gostou dessa postura, foi lá e falou assim, olha, eu vou acabar com isso, porque o presidente não tem que fazer lei de imigração, eu quero que o Senado faça uma lei de imigração, eu vou dar seis meses pro Senado resolver isso, e o deadline, tá, o período de carência aí é março. Ele falou, vou dar seis meses pro Senado resolver isso, me apresentar uma lei pra gente resolver tudo isso do jeito certo, por lei, pelo Senado. Beleza. O que que aconteceu? Algumas semanas atrás, porque eles estão trabalhando nessas leis de imigração, reforma de imigração, DACA e tal, agora, essas pessoas que tinham o DACA ano passado, mas que venceu o DACA e agora precisa renovar, eles estão no limbo, eles não sabem se eles estão legal ou ilegal, eles não sabem se eles podem trabalhar ou não podem, eles estão esperando aí chegar março pra ver o que vai acontecer com a vida deles. E os democratas estão falando, olha, não, a gente precisa resolver isso porque não é justo que essas pessoas fiquem aqui nesse limbo. Beleza. Essa é a posição dos democratas. Os republicanos, eles são muito fortes na questão de imigração, então eles falaram, não, a gente quer resolver isso de uma maneira um pouquinho mais ampla, então a gente não quer só falar assim, olha, vocês podem ficar aqui. Pra gente poder aprovar que vocês, que as pessoas do DACA fiquem aqui, a gente quer que vocês, democratas, aceitem as medidas de segurança de imigração que a gente quer implementar, que é fazer o muro do México, que é aumentar a força do ICE, né, da polícia de imigração, que é, tipo, fechar o cerco de imigração. Então, é, virou aí uma bargain, não sei como fala em português, virou aí uma negociação. Os republicanos só aceitam as demandas dos democratas se os democratas aceitarem as demandas dos republicanos. Beleza. Então, tudo, lembra disso porque vai ficar um rolo aí, tá? O que aconteceu? Todo ano, o governo tem que aprovar o teto de gastos pro ano seguinte. Então, todo ano, eles se reúnem e falam assim, olha, esse é o tanto que a gente pode gastar até 2019, 2018 até 2019. E o Senado assina, o presidente vai lá e aprova por lei e virou, e aprovou os gastos. Só que quem coloca aí esses gastos, né, você meio que faz um planejamento do que vai acontecer no ano seguinte. Então, nesses gastos tá incluído as operações da CIA, as operações do FBI, as operações do ICE, as operações militares, tudo que o governo é responsável por pagar, incluindo o muro do México e tudo mais. Então, tá tudo ali naquele pacote e o Senado tem que votar. O Senado falou assim que eles não vão votar, eles não vão aprovar, porque precisa, não é de uma maioria comum, é uma maioria complexa, não sei como chama, é uma maioria, não é 51%. Preciso de mais de 51% de voto, acho que 75% pra poder, é 3 quartos dos votos pra poder aprovar essa conta, esse teto. Então, o Senado falou assim, olha, se vocês, republicanos, não resolverem o problema do DACA, do DACA só, sem ficar com graça aí falando do muro do México, da política de migração, isso e aquilo, vamos resolver o problema do DACA, daí a gente assina. Então, se os republicanos, os democratas falaram, a gente vai aprovar o teto de gastos se vocês aprovarem o que a gente quer pro DACA. E os republicanos falaram assim, a gente não pode aprovar o que vocês querem pro DACA, porque isso vai contra as nossas crenças políticas e vai contra a campanha que o Trump fez. Então, fica meio que um impasse aí, porque se o Trump aprovar, ele vai contra o que ele falou na campanha inteira, e daí as pessoas que votaram no Trump, que votaram porque acreditam na campanha que ele fez, vão falar, puta merda, né, o cara prometeu e não cumpriu, ou o cara prometeu e cedeu pros democratas. Então, tá um impasse, a negociação tá aí. Só que tem um problema, dia 20 de janeiro de 2018, ontem acho, é, foi ontem, venceu o planejamento do teto do ano passado. Então, a partir desse momento, da meia-noite, né, do dia 21, entre o dia 20 e dia 21, o governo não tem autorização pra gastar um dólar. O governo não tem autorização pra pagar os parques que eles controlam, pra pagar os militares, pra gastar com o FBI, pra gastar com a CIA, não tem autorização pra nada. Então, os democratas falaram assim, a gente não vai aprovar. Como não tinha mais dinheiro pra poder gastar com nada, o que aconteceu? O Senado fechou. Fechou. Não tem dinheiro, ninguém vai trabalhar. Só que eles vão ter que continuar discutindo pra poder votar, eles vão votar de novo pra ver se o Senado se vai reabrir ou não. Então, as discussões vão continuar, e eles têm que fazer uma outra votação pra ver se vai reabrir. Então, é lógico que essas discussões já estão acontecendo, o presidente Trump tá conversando com os democratas pra resolver esse lance de imigração, os democratas estão conversando com os seus partidos pra resolver esse lance de imigração, e, sabe, tem várias coisas aí que eles estão querendo, que eles não abrem mão. Uma das coisas é que o presidente, o partido republicano, não só o presidente Trump, mas o partido republicano fala que eles só vão aceitar mexer no DACA se os democratas aceitarem reforçar os sistemas de segurança de imigração e reforçar a polícia de imigração, o AIS. E isso também tem as discussões da cidade de santuários, tem as discussões... Então, virou aqui uma negociação muito grande pra poder resolver tudo isso. O problema é que, como eu já disse, as nossas forças militares, por exemplo, que metade tá em guerra, a outra metade tá no mar, eles estão aí a ver navios, né? Literalmente a ver navios porque, por enquanto, o governo tá fechado. Não pode gastar nenhum dólar. Então, eles estão esperando aí uma resolução pra ver como... As missões, provavelmente todas pararam, não sei, mas provavelmente todas pararam, até resolver o que vai acontecer. E, como eu disse, então o que vai acontecer daqui pra frente, né? Eu sei que eu tô enrolando um pouquinho, mas o que vai acontecer? Eles vão ter que discutir aí, fazer vários almoços, várias jantas, jantares aí, pagar vários vinhos caros pra discutir o que vai acontecer, quem vai ceder e o que eles vão ceder, o que eles vão abrir mão. Pra poder chegar a uma resolução, pra poder fazer uma outra votação pra ver se vai reabrir o Congresso e, quando reabrir o Congresso, eles vão votar nesse teto de novo pra poder passar, contanto que, sabe, que todo mundo concorde nos acordos, né? Mas o que eu quero falar é que essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? O Congresso já fechou outras vezes, isso já aconteceu outras vezes, é uma manobra que o Congresso faz pra poder conseguir o que é pirraça, né? É pirraça que o Congresso faz e quem fica aí, o que fica nesse jogo é o futuro das pessoas que estão no DACA, o futuro das pessoas que estão no militarismo, o futuro das pessoas que trabalham pro governo, o salário dessas pessoas. Então, hoje eu não tô aqui pra falar que o Partido Republicano e o Partido Democrata tá certo. Eu tô aqui pra explicar pra você o porquê que o governo tá fechado e quem que paga por isso. Porque, na verdade, no final de tudo isso, quem paga por isso é o povo. São os imigrantes, são os militares, é todo mundo, tudo junto e misturado. Muito obrigado por assistir. Se eu tiver mais alguma informação, eu volto aqui pra fazer um vídeo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.